Voltámos ao terraço uns meses depois, tínhamos verificado que não dava para colocar o isolamento em cima direto do chão, porque havia partes do chão que estavam a soltar, do chão quer dizer do isolamento antigo, então o que há a fazer é retirar todo o isolamento antigo, um bocado está melhor, um bocado está pior, mas vamos ter que remover todo o isolamento antigo e isto dá muito muito trabalho, aliás dá muito mais trabalho remover o isolamento do para colocar isolamento novo, não é Dona Hilda? Sem dúvida! Sem dúvida, não é? Começámos a fazer com uma rebarbadora e um disco de lamelas, o mais grosso que há e pronto, é lixar isto até ficar tudo lixado e as chantelões lixadas e ainda falta, ainda nem a meio vai. Bem, vamos continuar aqui o trabalho e pronto, há-te-se fazer conforme se consegue. o caminho final está! E isso não é? GANTO 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 E GANTO 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 Vamos lá. 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 Porque isto tinha uma grande camada de uma proteção vermelha, que é tipo borracha, que custa muito a sair e ela ainda cá está. E o erro foi esse. Essa camada não pega bem o mosaico e, embora a outra que pusemos por cima fosse boa, ela levantava e rasgava. A terceira tentativa foi com estes discos de lamela, que se mostraram mais eficazes e alguma grande parte disto foi arrancado com estes aqui. Bem, mas se o disco de lamela está ótimo, mas se o disco de lamela está ótimo, a Hilda está-me a fazer sinais para ir desviar, mas ainda quer estar ao meio, ela quer me pôr ao meio. Não é isso? Rapidamente destruído é rapidamente destruído pelo chão, é que isto é rapidamente destruído pelo chão, é que isto é praticamente cimento que nós estamos a desbastar e depois por baixo tem a tal borracha e só depois tem o mosaico. Descobrimos estes discos e realmente foi, eu tinha um disco deste velho aí em casa e este disco velho fez aqui um trabalho excelente. Então conseguimos comprar estes discos, são próprios para desbastar betão, então foi o que nós usámos e que estamos a usar. E ontem realmente isto, acho que ontem fizemos tanto como no resto dos outros dias, não é? Foi quase isso. Então este disco tinha realmente um rendimento muito elevado, mas a nossa rebobadora aquecia que se fartava, então a nossa forma era de pôr e depois, isto até queimava a pegar nela, tínhamos que estar a pôr ar comprimido aqui de lado para a refrigerar. Então, esta noite criei a primeira rebobadora eletropneumática da história. Então o que é que eu fiz? Coloquei uma tomada de ar aqui dentro da... furei a rebobadora, coloquei uma tomada de ar e encaixa aqui a mangueira. Tapei os buracos de ventilação normal, onde faz a sucção do ar, porque senão o ar iria sair por aqui. E agora quero que o ar comprimido atravesse a rebobadora e saia por ali. Portanto, vai auxiliar a turbina que ela tem, mas com uma pressão muito mais alta e ar muito mais frio e limpo, porque o estar a trabalhar, embora este trabalho não liberte muito pó e deu para ver, praticamente ela não estava suja, mas pronto, está aqui junto, quando ele vem assim nesta direcção, algum ainda é aspirado. Assim, este é ar limpo, frio, porque o ar comprimido, uma vez que aquece, quando é comprimido, depois perde temperatura, ao expandir é frio, vai ser mais gelado do que o ar ambiente, limpo de partículas, e vamos testar isto, a ver se foi uma boa ideia ou se vai ser pior. Sabem, quando fazemos uma coisa nova, nunca sabemos bem como é que vai acontecer. Então, vamos lá ao trabalho, com um bocado de sorte, hoje terminamos isto, porque esperamos de não ser necessário estar a fazer paragens. Para terem uma ideia, ela estava tanto ou mais tempo parada a arrefecer, do que o tempo que estava a trabalhar. Então, bora lá ao trabalho, para a gente nem precisar os cabos todos. Para assaiar. Assim. Está parecia mais. Mas agora, quando eu tenho que trabalhar. Tem que se ligar. Isso ainda não é a... Ainda não é a... Ainda não é a... Ainda não é a... Se inscreva no canal. 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 Eu já pensei que o ideal disto teria sido fazer aqui um bocado de cimento e encerrar isto dentro do cimento. Não fiz. Também não vou fazer agora. Agora quero despachar isto. Porque já chega. Já posso ver isto à frente. Há uma semana que o único trabalho que a gente tem feito de jeito é rebarbadoras e já vamos em duas rebarbadoras. E pronto. Agora limpar e daqui a bocadinho quando já não tiver o chão quente vamos tentar aplicar o isolamento. E finalmente o grande momento. E finalmente o grande momento. O momento muito esperado. Aplicar o isolante. Portanto primeiro com o pincel aqui na zona das curvas. Não sei o que este lado. Então aquiして nele vamos para o pincel com os parenteltos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora vamos passar à segunda de mão com o branco ainda e depois temos ainda outra cor para pôr A gente pensava que uma de mão, ou seja, que uma única vez íamos gastar a totalidade da pele plástica Mas ainda temos aqui quase 50% Então vamos passar à segunda de mão com o branco e depois logo se vai fazer a cinzenta Então agora vamos a esta Hoje até se calhar a garra é melhor do que diretamente no coiso E aí 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 Então vamos continuar com o isolamento do terraço Depois de termos Depois de termos dado o branco O isolamento branco Passamos agora para o cinzento Teoricamente eles são iguais Embora este cinzento esteja a parecer um bocadinho mais espesso E é isso que nós vamos agora aplicar o cinzento Recordam que primeiro fizemos assim Depois a segunda de mão assim E agora vamos fazer outra de mão na perpendicular em relação à segunda Vamos ver se é a última de mão ou se ainda vamos ter que dar mais E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Todo o trabalho que tivemos aqui. Porque ele era repetitivo. Isto teve também uma curva de aprendizagem. Porque nós não sabíamos fazer isto. É normal. Quem gosta de fazer coisas pela primeira vez. Acontece. Então. Todo este trabalho que temos aqui. Também não sei se isto estará aplicado da melhor maneira. Acho que o rolo que usamos. Também não foi o melhor. Porque deixa estas zonas assim. Altas. E com mais. Com mais quantidade. Ou seja. Não faz uma distribuição homogénea. Aqui nesta parte até está mais ou menos. Bem. Ao todo. Isto levou 3 camadas de isolamento. Mais uns retoques finais. Eles recomendam que este tipo de isolamento. Seja colocado 1 kg por metro quadrado. Como imaginam. Quando se está a pôr com um rolo. É muito complicado saber. O que é que é 1 kg por metro quadrado. Então fomos. Fomos fazendo. E avaliando. A primeira. A primeira camada que pusemos. Ficou com menos quantidade. Certamente. Porque nós vemos. Porque. Pelo volume. De produto que nós tínhamos. Em relação à área que nós temos. Isto deveria dar praticamente. Um balde. Por aplicação. No primeiro. A gente esticou um bocadinho mais. Não deu isso. Então voltámos a repetir. Ou seja. Demos uma segunda camada. A 90 graus da primeira. Para. Garantir que todos os pontos. Ficavam cobertos. E assim conseguimos. Colocar a quantidade de produto. Necessária. A terceira camada. Demos. Como outra cor. Portanto. A primeira foi. Branca. E a segunda cinzenta. Precisamente. Para podermos ver. Onde é que. Este produto. Tem três cores. Terracota. Branco e cinzenta. Não tem qualquer. Diferença. Acho que é apenas. Pelo gosto. E. Nós. Ao escolhermos cores diferentes. Foi precisamente. Para quando vamos dar. Uma camada diferente. Podermos. Saber. Onde é que. Falhou. Ou se houve. Houve uma zona. Que não ficou tão bem. Realmente aconteceu. Nós. Depois de aplicar o produto. Havia zonas. Que se notava. Que ainda se via. Ligeiramente o branco. A transparência. Então. Eu ontem. Fiz mais aqui. Uma passagem. Em todo. O chão. E nas zonas. Que estavam. Ainda com vestígios de branco. Passei. Mesmo com o pincel. E fui passando. Em todas elas. Pá. Praticamente agora. Isto está tudo. Homogéneo. Houve zonas que eu reforcei mais. Aqui na zona da chamineia. Que era onde tinha. Água. Onde corria mais água. Toda esta parte. Uma parte da parede. Também foi isolada. Possivelmente. Se calhar. Deveria ser mais. Pá. Foi o que deu. Ainda vamos. Eu embora esteja agora já a terminar o vídeo. Que é para encerrar. A nível de vídeo. Esta. Esta. Esta parte. Este capítulo. Ainda vamos reforçar. Aqui. Nestas zonas. De fora. Ainda vou estar ali com o pincel. Ali mais um bocadinho. Aqui a pôr tudo isto. Porquê? Porque nós reparamos. Que aquelas zonas. Facilmente se junta ali erva. E a erva. Passa por baixo. Onde as ervas começam a nascer aqui. Nestas zonas. Elas passam por baixo deste moretozinho de cimento. E vêm-se a enfiar por baixo do isolamento. A gente reparou isso. Quando tivemos agora a tirar o isolamento. Havia zonas. Em que. Por cima estava isolado. Mas por baixo tinha raízes. Ou seja. A umidade estava a conseguir entrar por trás. Sem raízes tal é. Porque tem umidade. Não é? E a água estava a entrar por trás. E vinha por ali. Expandia-se naquela zona. Que depois vai infiltrar. E vai lá para baixo para a cozinha. A cozinha é outra coisa que vai ter que ser arranjada agora. Porque há um ano que isto. Estava a meter água. Pronto. Vamos ver agora a durabilidade disto. Só o tempo dirá. Em futuros vídeos. Que eu vou fazer aqui. Possivelmente. E depois eu vou comentar. Como é que isto está. Nós. Esta experiência de darmos este tipo de produto. É a segunda vez. Embora sejam produtos diferentes. Mas. Noutra vez ficou assim. Temos depois ali. Aquelas carpetes. De relva. Que normalmente colocamos em cima. Também temos estes. Estrados que ficam aqui ao meio. Para que a água. Que vem do chuveiro. Possa correr. Isto são experiências que temos. Das outras vezes. O que nós vimos. Foi que foi precisamente. Estes estrados. Não eram estes. Mas eram parecidos. Eram aqueles de madeira. Estão agora. Já na sucata. Nós. Reparámos. Que foi estes. Estrados que começaram a estragar. O isolamento inicial. Se bem que o isolamento inicial. O outro isolamento que cá estava. Não tinha sido retirado. Completamente o isolamento anterior. E isso. Acho que foi o principal. Foco de. De destruição. Do isolamento. Novo. Novo. Que já tinha 11 anos. Neste momento. O que nós fizemos. Foi primeiro. Retirar. Tudo o isolamento que havia. Tanto. O de há 11 anos atrás. Como os anteriores. Isso foi a parte. Trabalhosa. Levámos uma semana. Aqui com as rebarbadoras. Com aqueles discos. Que eu já mostrei. Atrás. A fazer todo este trabalho. Certamente. Há ferramentas melhores para isto. Nós não temos. Teve que ser mesmo. Com o que tínhamos. E. O isolamento está acabado. O. Como eu estava a dizer. O erro. Foi que os estrados. Começaram a estragar. O chão. E a arrancar. Este isolamento. Que vinha colado. Quando a gente depois. Retirava o estrado. Temos um outro projeto. Mas isso vai ser um projeto para um outro vídeo. Se esse projeto andar para a frente. Que é colocar cerâmica. Ou mosaicos cerâmicos. Aqui neste pavimento. Há um produto desta marca também. Que serve para assentar os mosaicos. E qual é que é a vantagem desse produto. Como ele é de. A base de borracha. Vamos chamar de borracha. Não é borracha. Mas é flexível. Quando há infiltração de água. Porque há sempre. Quando chove. Vai haver sempre água. Que vai passar por um mosaico. E vai se infiltrar por baixo do mosaico. Uma vez que estamos numa zona fria. Fria. Quer dizer. Dizer isto em agosto é complicado. Mas que no inverno faz frio. E pode haver a possibilidade. De haver temperaturas negativas. O que acontece é que a água ao congelar. Vai formar cristais. E estes cristais. Como todos sabemos. Pela experiência das garrafas do congelador. São maiores. Ou têm um volume maior. Do que a água no estado líquido. Isso aumenta as fissuras do material. Ou seja. O que é que eu quero dizer. Quando nós colocamos. Um cimento. Para a colocação dos. Mosaicos. A água ao infiltrar. E ao congelar. Naquelas pequenas fissuras. Do cimento. Ela vai abrir. Mais essas fissuras. E isto é um processo. Contínuo. Depois ao longo do dia. A água descongela. Por exemplo. Infiltra mais um pouco. Na noite. Se congelar. Vai abrir mais. E isto ao longo dos anos. Vai abrir fissuras. Esse produto. Que eles recomendam. Para a colocação. Dos mosaicos. Neste. Neste tipo de pavimento. É um produto. Flexível. E o que é que ganhamos. Em ser um produto flexível. Se houver infiltração de água. Pelo mosaico. E assente. Nesta zona. Ao congelar. Ela vai absorver. Essa alteração de volume. Como é flexível. Ela vai dilatar. E depois. Quando a água descongela. Ela vai. Contrair novamente. Com isto. Não há abertura de fissuras. Para o interior. Se optar por fazer a loucura. De pôr aqui no zaico. Que eu nunca fiz isso na vida também. Será certamente. Um produto desse género. Que eu vou usar. Em vez do tal. Tradicional cimento de cola. O cimento de cola. Tem esse problema. Aqui. Iria talvez. Depois estragar. O próprio isolamento. Esse produto. É por si. Também isolante. Será mais uma cabada de isolamento. Em cima deste. Não faz mal. Quanto mais melhor. Mas isso. Será um tema. Para. Outros vídeos. Porque. Este já está. Demasiado grande. Tem uma semana. De gravações. Não é. O dos vídeos. Certamente maiores. Que fiz. Mas. Talvez em tempo. De gravação sim. Foi difícil. Muito pó. Viram. Como é que nós andávamos. Com máscara. Com óculos. Com bafadores de som. O sol aqui. É muito intenso. No verão. Também só podíamos fazer isto. No verão. E. Não nos permitia. Trabalhar aqui. O dia todo. E mesmo. Nós tentávamos. Aqui. Temos uma zona com rede. Para não fazer. Tanto calor. Mas. Nós tentávamos. O início do dia. Também não podia ser muito cedo. Para não fazer burrito. Para os vizinhos. E o final do dia. Que eram. As alturas mais frescas. Para trabalhar aqui. Está feito. Espero que lá embaixo. Não apareça mais água. No próximo inverno. Para que também. Possamos. Arranjar aquela parte de baixo. Que está a precisar agora. Aquelas paredes. Serem todas limpas. É. Porque a tinta começou a cair. Há sítios que até o próprio rebu. Começou a cair. E. E também reparar aquela parte. Para ficar. Bonito. Para ele poder fazer as gravações culinárias. Também. Não é. Ok. Pronto. Pá. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida. Que eu consiga responder. Pela experiência. Que eu tive. Neste trabalho. Pá. Tejam à vontade. Se eu souber. Certamente. Irei. Irei explicar. Enquanto a nós. Encontramos-nos no próximo vídeo. Tchau.